Bom, gurizada, hoje nós estamos em Estância Velha, Rio Grande do Sul, vamos mexer nessa lareira, tá bom? Essa lareira, ela não tá funcionando, na verdade ela estava jogando toda a fumaça pra dentro da casa e tem muitas dessas espalhadas por aí, tá bom, meus amigos? Olha só o que os caras fizeram aqui, pra vocês terem uma ideia de como é quem não sabe trabalhar com lareira. Então, o que aconteceu? Eles fizeram ela totalmente errada e aquele canhão ali, ó, ele tá totalmente errado, já vou mostrar pra vocês o que tem de errado nele, infelizmente tem muita gente perdendo dinheiro porque contrata pessoas que não são qualificadas pra fazer esse tipo de trabalho, parece ser fácil, mas não é, tá bom, meus amigos? Então agora a gente vai refazer toda ela e depois consertar o canhão e colocar aquela coifa lá na ponta pra que esse trem aí fique chique. Ali a gente vai utilizar esse tijolo aqui, ó, bagual. Não é o melhor, mas entre os mais ruins, é o melhor. Ele é um tijolo até bom, estreito, mas ele não é quebrado. Então a gente vai utilizar ele nessa lareira. A gente vai desmanchar aqui essa frente, essa gola, vai ser reta pra que o trem fique chique. Tá bom? Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó, pulo do gato. O que que tem de errado aqui nesse canhão? Olha só. Deixa eu ligar a luz aqui. Virgulizado, ó. Ele está enfoicado, tá? Totalmente, não passa nem o dedo aqui, ó. Então ele tem que ter 10 centímetros aqui do chapéu chinês até o canhão. 10 centímetros. E da ponta do cano dentro até o chapéu chinês ele tem que ter no mínimo 15 centímetros. Para que ele não fique enforcado. Até o cano passa, né? Deveria ser um pouquinho mais, mas ainda está dentro do padrão. A coifa. A coifa até foi bem feita com uns apoios aqui, lateral. Ficou top. É isso. Que é fazer a pintura. Isso aqui é um spray 600 graus. Você vê que o rapaz, ele, ele, até o acabamento dele não está tão ruim. Tem uns que enchem de arrebite. Fica muito feio. E é isso. Então ela vai lá em cima. Vamos refazer toda a frente aqui. Foi desmanchada. Para refazer a lareira por dentro. 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil.